Quem busca um financiamento para fazer um curso superior, atenção! As inscrições para a primeira edição do FIES de 2021 já estão abertas. A realização de um sonho. Evelyn conseguiu o financiamento estudantil FIES quando estava no segundo semestre de jornalismo. Sem o auxílio, teria de abandonar a faculdade. Isso mudou a minha vida, mudou a minha realidade. Sem o FIES eu não conseguiria cursar o curso superior e teria que arrumar um outro meio, ou a minha vida tomaria outro curso. E com o programa eu consigo fazer a faculdade e me preocupar com esse 50% do valor, só quando já estiver mais estável. E quem, assim como a Evelyn, vai tentar o financiamento estudantil para fazer uma faculdade? Atenção! As inscrições para o FIES começam nesta terça-feira, dia 26, e vão até sexta-feira, dia 29. Para esta edição, não será possível usar as notas do Enem em 2020, cujas provas ainda estão sendo aplicadas. O FIES financia parte da mensalidade do curso superior em instituições particulares de ensino. Para ter acesso ao fundo, é preciso ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até três salários mínimos. Outra condição é ter feito alguma edição do Enem entre 2010 e 2019 e tirado no mínimo 450 pontos na média das provas e nota acima de zero na redação. Os resultados da seleção para o FIES saem dia 2 de fevereiro. Quem não for convocado na primeira chamada já fica automaticamente na lista de espera. Já quem for convocado na primeira lista tem entre 3 e 5 de fevereiro para complementar os dados da inscrição. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet no portal do FIES. E o candidato poderá escolher até três opções de cursos, instituições e turnos por ordem de preferência. Não fosse o FIES, Carlos não teria concluído o curso de jornalismo. Ele possibilitou que eu pudesse realizar esse sonho que eu tenho, que eu tinha, de concluir um curso de jornalismo, de ser jornalista, de trabalhar na área de comunicação.